Ulisses, qual o caso que você conheceu que mais te impactou? Qual deles, né? E por quê? Eu vou responder qual mais os leitores se impactam, certo? No livro da Suzane, é uma história, inclusive, que nesse novo livro ela cresceu mais, porque as pessoas... era uma demanda do leitor querer saber mais e mais. A melhor amiga da Suzane dentro da cadeia era uma menina chamada Luciana Alberg, que é uma pedófila que ela estuprou junto com o marido e o amante, ou seja, um trisal, e estupraram junto duas meninas de três anos que eram meias irmãs da Luciana Alberg. Então essa história, ela é de embrulhar o estômago, melhor a gente nem contar que isso a gente nem come. Mas eu acho que essa é a que mais me impactou. É uma história, inclusive, que muita gente larga o livro, não vou dar uma pausa, vou respirar, vou pegar daqui a pouco, que ela é um soco no estômago, no pulmão, no intestino e tudo quanto é órgão. E ela está descrita no livro. Tá, agora com mais detalhes ainda. Caramba. É uma história tão cabulosa que eles tiveram até dificuldade de arrumar advogado para defendê-los, porque ninguém queria. Teve um advogado que disse, não, eu pego a tua causa, é desafiadora. Aí ele foi comentar com a esposa, sério, tu pegou essa causa? Tu vai embora de casa agora e levanta os nossos filhos. Aí ele, não, não, pera, ele falou, olha, não vou mais pegar a causa, porque minha mulher disse que vai embora de casa. Tipo, de tão... Pesado. Pesado que é. Acho que essa é a que mais me marcou de todas. É, eu não sei qual que é essa. Depois... Pô, a gente já sabe que é ruim. Você quer ruim. Dófilo, criança de três anos, não precisa de muito detalhe, né? Filmaram, exatamente, filmaram. Nossa. E desse, dessa que você vai fazer agora, os homens assassinos, né? Você deu algumas pesquisadas em alguns. Qual, você pode falar, alguns que você olhou, pesquisou e descartou? Pedrinho Matador. Que também não é só, tem muita questão de mercado também. Saber se já tem livro no mercado. A gente faz pesquisa para saber se o leitor se interessaria. Tem que ter uma história... Tem que ter histórias humanas por trás. Relações, por exemplo. Entendi. Não é só... Sabe, tem que ter... Tem que ter questões... Não é que tem que ter... Quando tem questões familiares envolvidas, o livro tem mais um fôlego. Quando você vai para trás... Porque o livro é assim. Para uma história virar um livro, tem um crime aqui no meio. O crime é o chamariz. E aí você tem, geralmente você tem, do crime para frente. Que é a investigação, o julgamento, a sentença, o cumprimento da pena. Mas o grosso do livro é ele ir para trás. Porque o que choca é o crime. Nossa, matou a paulada na calada da noite. Isso é chocante. A Elize matou e esquartejou o marido. Isso é chocante. Mas aí eu tenho que rebobinar para ver o que levou ela a fazer isso. Isso. Então é nessa... Quando a fita rebobina, que aí eu vejo se o negócio rende ou não. Do Pedrinho Matador, eu descartei por hora. Na época ele estava até vivo ainda. Mas eu descartei. Já descartei o casal Nardone, por exemplo. Do crime dos Nardone. Porque tem livro na praça que não é o livro definitivo. Mas eu acho que ainda é um caso ainda que precisa de mais... Eu precisaria acessar mais camadas para poder entender. E já fiz uma pré-pesquisa e não vi que era vantajoso.